A bomba de esperança está E se virá Será quando o mesmo existirá De onde ninguém imagina E morrirá Toda certeza vanas ou sofrerá Pedra sobre pedra Enquanto isso não nos custa Insistir na questão Do desejo Não deixar se extinguir Desafiando de vez a noção Na qual se crê Que infelgue Existirá Em toda a nascer Então experimentará Para todo mal Aturar Existirá Em todo porto Tremulará A velha bandeira Da vida Acenderá Acenderá Todo fara O iluminará Por uma volta De esperança E se virá Será quando o mesmo existirá De onde ninguém imagina De onde ninguém imagina Toda certeza vanas ou sofrerá E se virá E se virá E se virá E se virá Enquanto isso não nos custa Insistir E a questão Do desejo Toda certeza vanas ou sofrerá Toda a nascer Então experimentará Para todo mal A cura Toda certeza E se virá Toda certeza Enquanto isso não nos custa insistir Na questão do desejo Boa tarde, nação, boa tarde Boa tarde, mas boa tarde mesmo Para vocês que nos assistem aqui no meu, no seu No nosso canal, canal dos últimos dias O canal da nação Prazer enorme, mais uma vez Estamos aqui juntos, nesse momento Para falarmos sobre o conflito Da guerra do Oriente Médio Mas nós vamos focar muito aqui na questão do Ramais Quem é esse Ramais? O que é a faixa de Gaza? Mais um pedacinho para você no Conta Gotas Lembra que eu falei que nós íamos falar Tudo isso no Conta Gotas? Pois é, nós vamos falar no Conta Gotas para vocês Passo a passo, para vocês saberem o que eles estão construindo O que eles querem falar conosco Qual é o objetivo deles Em estarem muito batendo em cima Daquilo que está dentro da Bíblia Embora eles nem falem o nome da Bíblia Então nós vamos estar trazendo para vocês aqui Algumas informações erradas De muitos sites E o que a Bíblia fala E por que a faixa de Gaza Ela é tão famosa assim Mesmo para as pessoas que não liam as escrituras O que que tem na faixa de Gaza Que as pessoas Tanto ouvem falar pela televisão Porque a faixa de Gaza Ela é muito mais falada na televisão Do que na Bíblia Nas abadias Na religião E outra coisa Não é faixa de Gaza É cidade de Gaza E o que que é verdade O que que não é Compreende? Para nós podemos falar para vocês aqui E vocês entenderem Por que que os senhores Os senhores da notícia mundial Estão trazendo com a mídia Bom, primeiro é bom você saber Que o nome Gaza Ela se refere a uma cidade E essa cidade hoje Ela está deserta Não tem ninguém morando lá Só que você tem uma ideia Tanto que eles realmente Botaram a cidade no deserto Mas tem gente morando lá Mas não é para ter Segundo A faixa de Gaza Que eles tanto falam na televisão Que é a Gaza da Bíblia Ela é famosa Porque foi ali que Sansão Teve Os seus maiores momentos Da sua história Quando ele entra em Gaza E ele tem relação com uma prostituta E foi ali também Que Sansão Sabe o Sansão de Dalila? Foi ali que o Sansão Ele teve os seus olhos furados Pelos filisteus E foi ali Exatamente que Sansão Também Veio a falecer Foi ali que Dalila Enganou Sansão Cortando as suas tranças Por isso que Gaza Ela é Muito famosa Agora dita aqui nos comentários Se você estava lembrado Ou se você sabia Dessa ligação com a faixa de Gaza Com o Sansão da Bíblia Porque repara que na televisão Eles não falam nada disso Eles só falam Que está tendo uma guerra Do Israel Contra a faixa de Gaza A faixa de Gaza Contra Israel Mas eles não dizem a história Porque que esse nome Gaza A Rede Globo Que só dá fama Aquilo que interessa Ela fama tanto essa cidade Porque a faixa de Gaza Foi toda uma história De Sansão Que você vai encontrar Principalmente ali Nas escrituras Que vale muito a pena você Buscar nas escrituras O livro de Samuel Então No livro de Samuel Mostra Toda a história de Gaza É ali Que os filisteus Também Pecavam Agora O que que era A cidade de Gaza Ela era uma cidade Também Que pertencia A casa de Judá Só que nessa cidade Havia um rei Que governava ela E era um povo Pobre de Judá Mas era muito povo Compreende? Tanto que os filhos De Israel Muitas vezes Eles saiam dali Para poder Fazer o mal Até mesmo Dentro de algumas Províncias de Jerusalém Então a história De Gaza Essa Essa Gaza Ela está muito Ligada Ao Sansão E olha quanto tempo Que nós estávamos Dentro da abadia Religiosa E não sabíamos E não sabíamos disso Não é verdade? Quanto tempo? Quanto tempo Que nós já estamos Ouvindo falar Sobre isso E nós nunca Tínhamos notado Essa informação Olha essa passagem Olha essa passagem Que eu Estou mostrando aqui Para vocês Olha o que diz O texto Sobre Esta passagem Um texto Forte Que vale muito a pena Nós Entendermos Toda a sua base De orientação Tudo aquilo Que Que a Arro Mostra para a gente São realmente Coisas Bem Interessantes Então aqui Nós vamos ver Realmente Deixa eu só Dar uma ajeitada aqui Que por mais Que a gente Arrume a casa Tem sempre Alguma coisa Fora do lugar Deixa eu arrumar aqui Gente bonitinho Beleza Acho que agora Foi Então nação Beleza Deixa eu só Então olha que legal Né gente É tanta coisa Que a gente aprende Juntos Né A gente aprende Tudo junto Tudo juntinho Deixa eu só Chegar para cá Isso aqui Ah que bom Agora sim gente Dei uma arrumadinha aqui Desculpa aí gente No ao vivo Cara Por mais que a gente Trabalhe para não ter Nada errado Por isso que a televisão Não faz Nada ao vivo Né Então Tá Beleza Ok Então vamos ver aqui Nação Vamos acompanhar Desculpa aí mais uma vez É verdade Então olha Tomou Ele está dizendo aqui No livro de juízes Aqui Juízes capítulo 1 No verso 18 No verso 18 Então aqui no livro de juízes Ele está dizendo Tomou mais Judá Gaza Com o seu termo Veja que Gaza Pertence a Judá E Ascalon E Ascalon Com o seu termo E Aicron Com o seu termo Então tanto Judá Tanto Gaza Ó Tanto Gaza Como Ascalon Que vai se falar muito Como A cidade de Aicron Todas Elas Eram cidades Que passa a pertencer A casa de Judá Todas essas Cidades aí Então você vê Que aqui está falando Que é de Gaza Aí você fala assim Mas Edson Mas essa cidade De Gaza Da Bíblia É A mídia Quando fala De faixa de Gaza Ela está se referindo A essa Gaza Está Ela está se referindo A Gaza Da Bíblia Mas não Que essa faixa de Gaza Seja a Gaza Da Bíblia Se é que você me entende Eu não posso dar Muitos detalhes aqui Porque essa informação É amparada Pela lei Então logicamente Que a plataforma Ela segue A diretrizes Da Constituição Então se nós Dermos detalhe Mais aprofundado Nós é que tomamos Pancada Mas eu Vou falar De uma forma Que você não precisa Fazer muita força Para entender Até porque Esse pedaço De Terra Chamada Gaza Não é a Gaza Da Bíblia Não é A mesma localização Mas como A cópia Está aí Tudo Eles copiam Tudo Eles copiam Essa é a saga De terror Então isso É para vocês Entender Como que Eles trabalham Sorrateiramente Para vocês Verem que Eles não Eles não Eles não Trabalham Para perder Um outro livro Que é o livro De Juiz 16 21 20 21 Esse livro De Juízes Que está aqui Meu pai do céu Tem que consertar Toda hora Isso aqui Ai ai Calma aí gente Toda hora Tem que consertar Isso aqui Meu pai Vamos lá Gente Deixa eu Se não Se não Se não Dá Pronto Gente Está pensando Que é fácil Ser professor Não é fácil Não Gente Ainda bem Que vocês São legais Se é Na escola Os alunos Já estavam Zoando Então aqui Nação Vai dizer O seguinte Nós estamos Lendo aqui Juízes Capítulo 16 20 21 E disse Ela Os filhos Teus Vêm sobre Ti Sansão E despertou Ele do Seu sono E disse Sairei Ainda Esta vez Como Dantes E me Sacudirei Porque ele Não sabia Que já O Senhor Se tinha Retirado Dele Então os Filhos Teus Pegaram Nele E arrancaram Os olhos Olha Tancaram Os olhos De sanção Aqui Sanção Está vendo Sanção Ali Eles vão Arrancar Os olhos De sanção E fizeram Descer A gaza Olha só Sanção Ele Depois que Ele arrancar Os olhos Dele Levaram Ele Para gaza Para ser morto E amarraram Com duas Cadeias De bronze E girava Ele Um moinho No cássio Então olha Olha só Nação Que toda História De sanção Que os Senhores Estão Vendo Aqui Ela está Ligada Diretamente A gaza Por isso Que eles Escolheram A faixa De gaza Compreende Esse É um Ponto Importante Que vale Muito A pena Nós Estarmos Ligados Para não Perdermos Nada Nação Do que Yahoo Tem Para nos Mostrar Aqui É Muitas Informações Que o Sistema Religioso Ocultou Da gente Sistema Religioso Ele ocultou Tudo isso Tanto Que quanto Tempo Quanto Tempo Que nós Ouvimos Falar De faixa De gaza Nação Eu ouço Falar De faixa De gaza Desde Quando Eu nem Sabia O que Era Igreja Eu ouço Falar De faixa De gaza Na época Lá Dos anos 80 Sempre Eu conheço Mais a faixa De gaza Pela Televisão Do que Pela Bíblia Sinceramente E olha Que eu fiquei Muito tempo Dentro Da abadia Eu só fui Descobrir Depois Que eu saí Da abadia A ligação Da faixa De gaza Com sanção E por que Que eles Escolheram A faixa De gaza Viu Viu que Tudo tem Um porquê Antigamente Eu ficava Perguntando Por que Que eles Falam Tanto Faixa De gaza Pra lá Faixa De gaza Pra cá Por que Será Que eles Estão Sempre Falando De faixa De gaza E a gente Nunca Questiona Isso Até os Que estão Hoje Batendo Boca Na internet De relação A israel Contra O ramais Ou contra A palestina Faixa de gaza Enfim Mas eles Não dizem Eles não falam Eles não contam História Nem líder Religioso Conta Por isso Por isso Que gaza Foi escolhido Para a mídia Fazer O seu Caminho Porque ela É famosa Por causa De sanção E dalila Então a história De sanção E dalila Está ligada Diretamente A faixa De gaza Nossa Que sentido Para você Ver Você diz Mas o que Isso muda Na minha Vida Olha Pode não Mudar Nada Mas uma Coisa Eu posso Te dizer É a Experiência Para você Entender Que assim Como eles Ocultam Coisas Tão Importantes E menos Insignificantes Muitas Outras Coisas Importantes Maravilhosas Devem Estar Ocultadas Também É só Para você Entender Desse detalhe Você vê Até que ponto Que eles Podem chegar Quantas Vezes Você ouviu A história De sanção E dalila Quantas Vezes Você comentou De sanção E dalila E você Nunca falou Que era em gaza E quantas Vezes ouvimos Falar de gaza E nunca imaginamos Que era a história De sanção E dalila Ou seja Conhecemos As duas As duas Situações Nós conhecemos A faixa De gaza Mas não sabíamos Que era a história De sanção E dalila E conhecemos A história De sanção E dalila Mas não sabíamos Que estava ligada A faixa de gaza Gente É vivendo E aprendendo Cada dia Por isso que eu falei Cada último dia Nós vamos vir No conta gotas Tem muita coisa Aqui que vocês vão saber Não é para nos glorificar Mas é para a gente Agradecer Agradecer E eu agradeço E arro Todo momento Por ele Me conceder A gente Essa capacidade Que nós temos De ir na contramão Do que todo mundo Está pensando Porque se você For na contramão De todo mundo Até isso Que é verdadeiro Você não faz Não é verdade? A verdade Seja dita Né? Então Olha aí Então nós vemos Que o sanção Ele morre Dentro da faixa de gaza Quem é que mata O sanção? Os filisteus Esse é um dos motivos Que Davi Arrancou A cabeça De Golias Foi tipo Uma vingança Ninguém sabe Por que O Davi Ele arranca A cabeça De Golias Porque o Golias Matou Pessoas Do seu povo Que era o sanção Né? O sanção Teve os seus Dois olhos vazados Talvez alguém Perguntou assim Pô, mas Davi Arrancou a cabeça Do Golias Mas ninguém Parou Para analisar Que Pô Entre arrancar a cabeça E furar os olhos Melhor arrancar a cabeça Que a pessoa Já tem uma morte Instantânea Não é verdade? Agora furar os olhos E deixar o cara Ainda vivo Né? Olha bem Então não foi por acaso Que o Davi Ele Vai lá E arranca a cabeça De Golias Não foi por acaso Já tinha um histórico Para que aquilo acontecesse Veja que a Bíblia Tudo ela tem Um caminho Nada foi feito Por acaso Tudo que você ouve Do que as pessoas Fizeram Dentro da Bíblia Nada foi feito Assim do estalo Do nada Tudo teve um sentido Não é verdade? É só rodar a engrenagem Dessa História Que está toda ela Adaptada Para você não entender De maneira tranquila Você ter essa tranquilidade De ver como que Iarro Ele Ele pode Sim Mostrar para nós Aquilo que As pessoas grandes Não conseguem Entender Então beleza Então nós temos Mais essa Informação Uma outra passagem Que nós temos Aqui também Gente É Mas nós vamos Deixar isso aqui Para Para daqui a pouquinho Porque nós vamos Entrar agora Para você Só para você ter Uma ideia Em um de muitos Sites De seguidores De Rabino Que estão contando Uma história Totalmente Errada Sobre Gaza Olha só Olha só Então nós vamos Ler e vamos Consertando Isso aqui Tá nação Mas vamos Consertar Para nós Porque eles Mesmos não querem Que conserte nada Então olha bem Aqui nós temos Um site Que eu tirei O nome do site É Suprepública Eu tirei o nome Da pessoa Porque não convém Deixar O nome Estava o nome Todo ali O nome da pessoa De repente A pessoa Era casada Tem marido Tem o familiar Não vai gostar As vezes a pessoa Não está nem aí Mas o familiar Querendo ou não Você tem a pessoa Com seu nome próprio Vai sujar o nome Da família Querendo ou não Então eu tirei O nome da pessoa Mas esse site existe É o site Suprepública E se você botar Lá no Youtube Você vai encontrar Esse site lá Com o nome Gaza É uma maldição bíblica Então está fazendo Uma pergunta Esse site E ela vai ensinar É uma mulher Ela é adepta Do judaísmo E olha só O site dela O que que diz Vamos Vamos devagarzinho Aqui Tá nação Vamos ler bem Tranquilo Para nós Ficarmos De boa Deixa eu só Transformar isso Aqui no vermelhinho Beleza Então vamos lá Nação Então aqui No dia 18 de janeiro De 2009 Está vendo Eu não peguei Um site De agora Para ninguém dizer Ah está inventado Não Então 18 de janeiro De 2009 Eu nem tinha Canal no Youtube Eu nem tinha Canal no Youtube Então vamos ver O que que eles já dizem O que que já falam O que que já falavam Em relação A Você vê que 2009 Já estava falando De guerra de Gaza Porque aqui Teve uma guerra Também Com a mesma Gaza Com o mesmo Israel Com o mesmo Hamas Veja que a história Se repete Olha só gente 11 anos 11 anos Dormir Olha só gente 7 8 anos Depois Olha aí 10 Não Já são 10 19 21 23 Não 13 anos Depois 13 anos Depois Olha Isso aqui Aconteceu 13 anos Atrás A mesma Guerra De hoje A mesma Guerra De hoje Aconteceu Aqui em 2009 Esse site Não é de agora Dessa guerra Do Hamas Não É daquela época E aí Naquela época Quando aconteceu Esse mesmo conflito Evangelho dizia Que o Salvador Estava vindo Que o Papa Era anticristo Adventistas Em sétimo dia Começou A mandar Pessoal Querer ir para o mato Começaram Estocar feijão Começaram Estocar arroz Pessoal Indo para As fazendas Que vai acabar O mundo Que o apocalipse Está na porta Foi a mesma Coisa de agora Gente Mas olha Só que Com uma geração Diferente Quem é adulto Hoje Era criança E ainda Muitos jovens Não eram nascidos Muitos idosos Estavam ali Na juventude Dando duro Na vida Então Ela Foi a mesma História Foi a mesma História Você separar Para analisar Olha que coisa Então olha só Estou pegando O site De 2009 Estou pegando O site Aqui De 2009 A meia noite Olha só Então vamos ver O que está dizendo Esse site Aqui Foi em Gaza Que sanção Destruiu o templo Bom eles Sabem da verdade Também Não estou mentindo Num ato Suicida Em que matou Três mil Filisteus Só que Ela está Botando aqui Como se fosse O templo De Salomão Na época Em 2009 Porque eles tinham Que eles não tinham Internet E naquela época Era difícil De se pesquisar A Bíblia Então Na cabeça Dessa Blogueira O templo Que sanção Destrói É o templo De Salomão Mas só que Não é Mas na época Era muito Mais fácil Manipular Dizendo qualquer Coisa Só que o Templo Que sanção Derruba Não é o Templo De Davi Num ato Suicida Em que matou Três mil Filisteus Mas foi Também Em Gaza Que judeus Olha aqui Gente Olha o que ela vai dizer Em 2009 Sem internet Olha que absurdo Esse site Se você Não Examinasse Escritura Você é enganado Olha o que está dizendo Mas foi também Em Gaza Que judeus Cristãos E muçulmanos Coexistir E se tornar Os melhores Produtores do vinho Ué Mas não existia Cristão Naquela época Cristão Não é o povo Branco Gentios Que só vão ser Alcançados Depois da morte De Salvador No Madeiro Como é que Como é que Existe cristão Lá Em Gaza Da Bíblia No Velho Testamento Muito mais Ainda os muçulmanos Que não são Árabes Mas fingem ser Então se você Pega um site Desse aqui E você leva Isso aqui A sério Você vai viver Enganado Para sempre E tem muitos Sites Que está trazendo Essa linha Se acreditarmos Na profecia De Sofonias Eu já fui lá Não tem nada a ver E Arro já definiu Desfecho Da mais recente Guerra Entre Israel E Palestina Ou seja Esse recente Aqui foi De 2009 Não é agora Veja que Tudo que acontecia Lá atrás Sem internet Acontece hoje Igualzinho Não mudou nada Com a internet E lá em 2009 Ela vai dizer Gaza Será abandonada Gaza Será Abandonada É este o destino De uma cidade Que um peregrino Que por aqui passou Descreveu Em 570 Depois de Cristo Como Magnífica E repleta De coisas Maravilhosas Os seus homens São Os mais honestos Distinguidos Pela generosidade E hospitalidade Em Relação A amigos E visitantes Também a Móis Um outro profeta Deixou uma ameaça Assim fala o Senhor Por e fogo Aos muros de Gaza O qual Devorará Os seus palácios Exterminarei Os habitantes De Azote Asdode E o que tem na mão O séptimo De Ascalon Olha aí Para dizer aqui A primeira Referência Bíblica A Gaza Está no livro De Gênesis Capítulo 10 19 Definida Como fronteira De Canaã Só que tem um problema Aqui Canaã Não é no Oriente Médio Canaã Não é no Oriente Canaã Fica no Ocidente Canaã É uma parte Do Brasil É uma parte Da América Canaã Não é onde Eles estão Colocando hoje Ok Vamos lá Vamos voltar Então é Na direção De Sodoma E Gomorra E você sabe Que Sodoma E Gomorra É a parte Aonde hoje Temos a Rússia Certo? É na região Norte Do planeta Foi ali Onde é A Rússia Que aconteceu Toda aquela Tragédia De Sodoma E Gomorra Porque a Rússia Ela tem Duas bandas Uma banda Da Rússia Ocidental Apesar de não Estar no Ocidente E a banda Da Rússia Oriental Apesar de não Estar Apesar sim Dessa Estar no Oriente Então o que Que eles estão Dizendo aqui? Eles estão Dizendo Que existe Uma profecia De que Gaza Ia ser Devastada Que Gaza Ia ficar Vazia Que Gaza Ia ficar Deserta É uma profecia Essa profecia Existe? Existe Só que eles estão Falando que essa Profecia Vai acontecer Agora Porque Gaza Está atacando Israel E Gaza Vai receber Da mão de Deus O castigo E esse castigo Vai levar Gaza A ficar Deserta Então essa Profecia da Bíblia Que Gaza Vai ficar Deserta As redes Sociais Os Estudiosos Diplomados Estão Dizendo Que vai Acontecer Agora Só que Isso Não Procede Porque Quando Iarruxua Ele Veio Gaza Já Estava Deserta Deserta Profecia Que Gaza Vai ficar Deserta Já Aconteceu Inclusive Nós vamos Para o Novo Testamento Olha lá O que está Dizendo o livro De Atos 826 Garantindo Essa Profecia Que Gaza Ficaria Deserta Olha lá Vamos ler Juntos Olha Olha bem Presta atenção E o anjo Do senhor Falou A Filipe E o anjo Do senhor Falou A Filipe Dizendo Levanta-te E vai Para o lado Do sul Ao caminho Que desce De Jerusalém Para Gaza Que está Onde Deserta Atos Capítulo 8 Verso 26 Olha aí A Faixa De Gaza Da Rede Globo Já está Deserta E agora Nós estamos Inventando Alguma coisa Aqui para você E você Vai encontrar Desde 2009 Vários Sites Dizendo Que Gaza Vai ficar Deserta Por causa Da guerra Contra Israel Já em 2023 Esse site Aqui é de 2009 Esse aqui É do Outro Conflito E nesse Conflito De 2009 Jesus Também ia Voltar O anticristo Estava Porta E começaram A fazer Uma pregação Do trem Porque antigamente A internet Era pregar No trem Então pregava No trem Pregava Na praça Na Quinta da Boa Vista Pregava Dentro do ônibus O que Nasceu De pregador Para ir Para a rua Para poder Dizer Agora ele Vai vir Porque a guerra Estourou Foi a mesma Coisa de hoje A única Diferença Que não tinha Internet Então as pessoas Estavam mais Na rua E aonde você ia Tinha um pregador Pregando Que devido Ao Ramaz Que são os Povos De Gaza Hoje o Ramaz São os Povos de Gaza E veja que Nem tem Ramaz Na Bíblia O Ramaz Hoje É o povo De Gaza O Ramaz Da mídia Televisiva Quando se fala De Gaza Está falando De Ramaz Mas quem São os Ramaz Para eles São os filisteus São os judeus Porque Gaza Pertence A casa De Judá Só que ela Ficou deserta Então quem É esse Ramaz Quem São Essas Pessoas Bom Primeiro Já vou Dizendo Se Agora Reflita Comigo Nação Se Gaza Pertence A Judá E se O povo De Judá São os Negros Os chamados Negros Que chegaram Aqui no Brasil Em navio Tráfico Negreiro E tem a Pele escura Então o Ramaz Todo tem Que ser Preto E essa É uma Outra Bomba Então como Que Como que Esses Ramaz Não tem Uma Pessoa De pele Preta Numa Região Da Arábia Saudita Aonde Ali Os Árabes Também São Preto Porque Eles são Descendentes De Abraão Com a Escrava Egípcia Que é Preta Por que Que todo Mundo É Caucasiano Parecido Com o Povo De Jafé Você Compreende Que situação Olha aí Gente Como Que Esse Povo Chamado Ramaz É O Povo Da Bíblia Caucasianos Disfaçado Para Ninguém Poder Enxergar Porque É Fácil Você Dizer Pô Mas Esse Povo É Diferente Claro Está Tudo Fantasiado Manda Tirar Máscara Para Tu Ver Manda Tirar Máscara Manda Tirar A Faixa Com As Palavras Árabes Da Cabeça E A Cor Verde Para Você Ver Se Eles Realmente São O Que Estão Tentando Nos Engrupir E Sabe O Que Eu Fico Mais Preocupado É Que Um Monte De Gente Que Estava Conosco Que Falava De Senhores Do Mundo Que O Sistema Engana Que Nós Temos Que Atrás Da Verdade Estão Repetindo O Que A Mídia Está Afirmando Estão Brigando Oh Porque O Ramaz Está Errado Oh Porque Israel Ou Estão Do Lado De Ramaz Estão Do De Israel Ou Estão Do Lado Do Terceiro Elemento Que São Os Palestinos Que Aí Seriam Os Árabes Na Palestina Mas Quando Você Pega A Escritura E Examina Porque O Povo Erra Por Não Examinar As Escrituras Nós Conseguimos Perceber O Quão Enganado Nós Fomos Durante Todo Esse Tempo Nas Nossas Vidas Como Que Essas Pessoas Eles Conseguiram Nos Enganar Olha Só Essas Pessoas Jamais Serão Aqueles Personagens Da Escritura De Forma Nenhuma Não Faz Nem Sentido Nem Tem Como Nem Tem Como Gente Vocês Estão Vendo Que Interessante Vocês Viram Aí Então Muitas Coisas Que Eles Falam Aí Depois Você Mostra Na Bíblia Para Eles Vêm Com Desculpa Igual Essa Desculpa Aqui Que Eu Vou Mostrar Para Vocês Eles Vêm Com Aí Colocou Assim Para Se Defender Como Ela Viu Que A Bíblia Estava Certa Estava Errada Aí Quando Eles Vê Que Estão Errados Que A Bíblia Está Certa Olha O que Eles Bota Olha Aqui Lê Comigo Eu Quero Que Você Leia Juntinho Comigo Eu Não Estou Inventando Nada Isso Aqui É Um Blog De 2009 A Bíblia Está Carregada De Retórica E De Símbolos Quando Os Profetas Viam Desgraças No Reinar Do Norte Capital Na Samaria Ou No Reinar Do Sul Capital Em Jerusalém Isso É Mentira Porque Jerusalém Não Está No Sul E Samaria Não Está No Norte Jerusalém Ela Está No Centro Da Terra E Samaria Do Lago Oeste O Reino Do Sul Não São Esses Dois Que Estão Ensinando Para Nós O Reino Do Sul Sempre Será África E O Reino Do Norte Sempre Será Europa Há Muito Tempo Que Eu Já Peguei Estudo Antigamente E Me Ensinaram Que O Reino Do Sul Era Casa De Judá E O Reino Do Norte Era Casa De Israel Isso É Tão Falso Que Quando Você Pega O Livro De Quatro De Esdra Você Vai Ver Que O Povo De Samaria Eles Não Foram Para O Sul E Nem Estavam No Sul Eles Foram Designado Diretamente Para O Oeste Onde Está Hoje América Que Deu Luz Aos Astecas Mais Incas Tem Duas Histórias No Mundo Gente Tem A História Que Eu Estou Contando Para Nada Inventado Aqui E Tem A História Que As Pessoas Estão Repetindo E Replicando Que O Sistema Que Chamou De Oficial E Vai Fazer O Que Vai Valer De Você O Que Você Escolher De 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 Você Olha Para O Edson História Você Não Dá Nada Como Muita Gente Olha Para mim E Diz Quem É Esse Ridículo Um dia Desse Me Chamaram De Parecia Até Golias Falando Com Davi Quem É Esse Gigante Cicociso Que Tenta Afrontar O Exército Deus Vivo Então Eu Sou Ridículo Para Muita Gente Por Que Porque Professores Formados Teólogos Arqueólogos Não Estão Falando O Eu Estou Dizendo O Único Louco Na História Sou Eu Mas Aí Está Um Grande Problema Porque Se Você Parar Para Analisar No Meio De Vários Escribas E Fariseus Só Iarrucha Estava Falando A Verdade Ali Não É Verdade Agora Tem A Nação Aí Até Vocês Já Estão Sendo Vítimas De Pancadaria Eu Não Sei Como É Que Pode Esses Malucos Seguir Esse Doido Esse povo Só Pode Ser Maluco Aí Mexeu Com A Nação Mexeu Com Comigo Aí Começaram A Xingar A Nação Também Que Estão Aqui No Canal Junto Com Edinho Que Eu Sou Louco E Que Vocês Também São Maluco Estão Seguindo Retardado Nossa Eu Estou Cheio De Apelido Mas É Aquilo Que Eu Falo Para Vocês Nós Estamos Na Contramão Do Oficial As Pessoas Acreditam No Que Está Oficializado Não No Que Está Ocultado Esse É O Problema Do Gado É Verdade Esse É O Probleminha Do Gado É A Mesma Coisa Que Fizeram Com Leite Pegaram Leite Da Vaca Mudaram Toda A Sua Fórmula Colocaram Numa Caixinha Que Não Estraga Na Prateleira E Pegaram Esse Leite E Levar Esse Leite Para A Gondola Você Vai Lá Compre Leite De Caixa Pensa Levando Leite Da Vaca Tenta Fazer Queijo Se Esse Leite Estragar Se Você Conseguiu Me Fala Se Você Conseguiu Fazer Um Queijo Com Esse Leite Porque Leite Se Faz Queijo Estragado Tu Sabe Né Então Se Você Conseguiu Fazer Um Queijo Com Esse Leite De Caixa Você Me Fala Para A gente Comer Junto E É A mesma Coisa Que fazem Com Escritura E O Povo Aceita O Povo Bota Na Boca Aquilo Que O Sistema Enganou Dizendo Que É Bom E A Enganação Não Está Só No Sentido Bíblia Está Em Todo Lugar Todo Lugar Tem Uma Enganação Todo Lugar Tem Só Para Você Ter Uma Ideia Tanto Que Tem Matéria Em Sala De Aula Que Nem Era Necessário Que Você Aprendesse Porque Você Morrerá Sem Praticar Nem 70% Do Que Tu Aprendeu Na Matemática De Sala De Aula Ninguém Pega e Vai Fazer Conta Empresa Conta Em Obra Construção Civil Usando Por Exemplo Equação Do Segundo Grau Eu Vou Fazer Um Cálculo Do Tijolo E Cimentos Fazer Uma Equação Do Segundo Grau Para Isso Para Você Ver Eles Minaram Tempo Das Pessoas Tiraram De Nós A Nossa Energia Fizeram A Gente Ficar Cara Eu Não Sou Contra Você Em Sala De Aula O Que Eu Sou Contra É A Sala De Aula Pegar Esse Padrão Escravagista Que Estou Fazendo Com Empresas Porque Você Fica Toda Sua Infância E Juventude Preso A Sala De Aula Toda Infância E Juventude E 80% Que Se Aprende Ali Você Não Pratica Nada Na Tua Vida Para mim Se A Pessoa Aprendeu A Ler Escrever E Fazer Conta Para A Mita Ótimo O Restante É Prática Estou Falando Sério Com Vocês Uma Pessoa Que Entra Em Sala De A A Aprende A Ler Escrever E Fazer Conta O Restante Vai Da Necessidade Que Na Vida Você Vai Se Você Quer Ser Engenheiro Tu Já Sabe Ler Sei Aprendi Na Escola Sabe Escrever Sei Aprendi Na Escola Sabe Fazer Conta Sei Aprendi Na Escola Então Tu Já Tem O Básico O Você Quer Ser Na Vida Ah Eu Quero Ser Engenheiro Quero Ser Matemático Quero Ser Químico Cara Só Com Precisa Não É Estudar Informação Você Precisa Aprender A Ler Informação Ouvir Informação Escrever Informação A Partir Do Momento Que Você Não Sabe Nada Mas Você Sabe Ler Sabe Escrever Sabe Fazer Conta Pode Viu A Coisa Mais Complexa Do Mundo Que Você Mata Então Isso Foi Um Ensino Subversivo Para Que Os Jovens Não Crescesse Com Outra Orientação Que Fosse Contrário Aos Padrões Sistêmicos De Marechal De Odoro da Fonseca Que Estabeleceu A República No Brasil E Difundiu Tudo Isso Tudo Isso As vezes Eu vejo As nossas Mães As nossas Vozinhas Oh Meu Filho Eu Não Tenho Estudo Só Aprendi A Ler Escrever E Fazer Conta Mas Eu Não Tenho Estudo Claro Que Tem Vovó Se a senhora Aprendeu A ler Aprendeu A escrever Aprendeu A falar A senhora Tem A sua Se a senhora Quiser ir Para a faculdade A faculdade Está aqui Dentro A A faculdade Verdade A A A A A A As Parteiras Tem Muitas Parteiras Que Estão Vivas Hoje Se Elas Fizeram Alguma Faculdade Para Poder Fazer Parto Nasceu Com Uma Criança Defeituosa Como Hoje Na Mão Das Parteiras E Tinha Parteira Que Não Sabia Nem Ler Direito Mas Elas Liam Tinha Um Mas Que Era Mobral Mesmo De Verdade Não Sabia Nada E Lá Fazia Um Pata Que Nascia Toda Forte Tem Muita Gente Aí Hoje Dos 80 90 Anos Pode Ver A maioria Dos Idosos Que Tem 90 80 Anos Veio Da Mão De Parteira Conversa Lá Com Eles Para Você Vê Se Não Vão Te Dizer Não Esse Ensino Subversivo Que Toda Hora Tem Uma Matéria Nova Aí Aprende Língua Portuguesa Aprendemos Sintática Aprendemos Jogral Aprendemos Formulação Gramatical E Linha Do Termo Gente A gente Aprende Tanta Coisa Na Língua Portuguesa Até Parece Tu Vai Falar Assim Oi Tudo Bem Isso Aqui É Um Provérbio Tudo Bom Como É Que Você Está Isso Aqui É Um Aparece Tu Pode Pegar Um Doutor Ele Vai Falar Como É Tudo Bem Pergunta O que É Tudo O que É O que É É Um Provérbio É Um Adverbo É O que Ele Não Vai Saber De Jesus Esqueceu A gente Não Pratica Isso Assim Como Na Língua Inglesa Todo Mundo Que Começar É Aprendendo Inglês Através De Gramática Querido Você Nunca Vai Aprender Inglês Porque Não Se Aprende Gramática Antes De Aprender A Falar Não Te Contei Nada Tá Não Te Contei Nada Ah Mas As Escolas Ensinam Gramática Claro Querido Isso É Comércio Isso É Comércio Eles Não Vão Te Mostrar O Caminho Das Índia Porque Se As Escolas De Inglês Te Ensinar Rápido A Inglês Você Vai Acabar Ensinando Outras Pessoas Por isso Que a Primeira Coisa Que Eles Falam Ó Pra Aprender A Falar Inglês Você Tem Que Ir Pra Fora Pra Poder Você Que Faz Curso Pra Poder Falar Bem Inglês Tem Que Ir Pra Fora Felipe Nunca Foi Pra Fora E Quando Ele Conversa Com Um Amigo Americano Eles Perguntam Se O Felipe Não É De Lá E Para Um americano Falar Isso Querido A Bíblia Fala Que Tudo Que Você Quiser Aprender Você Aprende É Que O Paradigma Ele Colocou Uma Trava Em Nós Que Se Você Não Vê Um Diploma Na Tua Parede Você Acha Que Você É Incapaz E Isso Acontece A Mesma Coisa Com A Bíblia Enquanto Você Tiver Na Mão De Um Pastor Evangelico Enquanto Você Tiver Na Mão De Um Padre Enquanto Você Tiver Na Mão De Um Rabino Você Nunca Vai Entender A História Da Bíblia Você Vai Entender A Bíblia Para Fazer História Que É O Que Os Liddy Fazem Os Liddy Não Usa A Bíblia Para Poder Saber A História Da Bíblia Eles Usam A Bíblia Para Fazer As Suas Histórias Aí Eles Fazem Contam Para Você E Você Vai Nanar Porque Quando Você Se Liberta Desse Sistema Asqueroso E Pega Bíblia E Fala Assim Agora Eu Vou Ler Isso Aqui Só Eu E A Bíblia Você Vai Começar A Ter Piripaques Você Vai Dizer Caraca Cara Tá Tudo Errado Que Aprende Lá Dentro Não É Assim Mas Como Que Os Líder Estão Sério Como Que Homens Estão Bem Vestidos Como Que Homens Que São Autoridades Homens Ungidos Homens Que Sobem Em cima De Altar Meu Deus Como Que Essas Pessoas Mentiram Para Mim Não É Verdade Você Tem Um Tros Você Se Desespera Então Essa Para Finalizar Aqui Essa Palestra Eu Quero Dizer Para Você Que Esse Conflito Que Está Acontecendo No Oriente Que Você Está Vendo Muita Gente Na Internet Até Monetizando O Canal Tem Pessoas Que Nem Dorme Para Saber Qual Foi A Última Do Ramaz Eles Pegaram Uma História Que Está Na Bíblia Fecharam A Bíblia E Subiram No Seu Palanque De Mídia Estão Pregando A História Deles A Diferença É Que Eles Estão Usando Um Ying Yang Veja Que Eles Usam Nomes Que Tem Na Bíblia E Nomes Que Não Tem Israel Tem Na Bíblia Tem E Tem Também Na Rede Globo Palestina Ramaz Tem Na Bíblia Não Gaza Tem Na Bíblia Tem É Aquilo Por isso Que Arrúxua Disse E Agora Que Eu Vim Entender Que Ninguém Bebe De Duas Águas Na Mesma Fonte Se Tem Alguma Fonte Dizendo Para Você Que O Nome Do Salvador É Arrúxua Mas Que Ele Não É O Filho Pode Ter Certeza Que Até Esse Arrúxua É Duvidoso Estou Usando Só Um Nome Em Cima De Um Personagem Que Não É O Salvador Porque Se Você Tem Uma Fonte Ah Eu Estou Na Igreja Evangélica Eu Não Vou Abandonar Se O Meu Pastor Está Errado É Ele Com Deus Eu Não Vou Sair Da Minha Igreja Ué Se Você Está Numa Fonte Que Tem Um Erro E Tem Certo Você Está Indo Contra Escritura Não Reclame Depois No Dia Da Sua Morte Quando Você For Cobrada Então Isso É Importante Nós Entendemos Que Essa Guerra Esse Conflito Que Muitos Estão Discutindo Até Duas Três Hora Da Madrugada Pensando Que Estão Abafando Eles Estão Sendo Enganado Pelo Sistema Pensando Que Estão Falando De Personagens E Lugares Da Bíblia E Não É Estão Apenas Perdendo O Tempo Deles Mas Iludido Eles Pensam Que Estão Trazendo Uma Boa Informação Para O Povo Por Isso Que A Bíblia Fala Errais Por Não Examinar As Escrituras Nós Temos Que Examinar As Escrituras Não Podemos Dar Mole Vamos Examinar As Escrituras Ponta Ponta Deu Televisão Apareceu Um Nome Novo Lá No Oriente Vai Nas Escrituras Ou Então Pede Para Quem Está Falando Quem São Esse Povo Porque Todas As Pessoas Que Eu Vi No Youtube Perguntarem Quem Era O Ramaz Eles Ficam Perdidos Aí Um Diz Que É A Casa De Esau Outro Diz Que São Os Filisteus Outro Diz Que São Os Palestinos Rebeldes Que São Árabes Sempre Eles Estão Confusos Às vezes A mesma Pessoa Em Perguntas De Pessoas Diferentes Sobre o Mesmo Assunto Ela Dá Várias Respostas Porque Até Ela Está Confusa Mas Na Verdade Ramaz Não Existe Como O Povo Da Bíblia Ramaz São Os Mesmos Que Estão Com Que Pai Talit E Outra Hora Estão Com A Burca São Os Mesmos Estão Batendo Cabeça Eu sou Ed Silvestó Esse é o canal Último Dias Sem mais Delongas A conta gota Direto ao fato Direto ao ponto Direto ao assunto Que o sol brilhe Sobre o teu corpo Que o vento sopre Leve e suave Sobre o teu rosto E até que nós venhamos Estar nesse plano Que a ruxa Te carregue Na palmas De suas mãos Até a próxima Live na ação Vamos pra cima Vamos com tudo E valeu na ação Existirá Em todo Porto Tremulará A velha bandeira Da vida Acenderá Todo Fala O Iluminará Uma Bonda De Esperança E se virá Será Quando Menos Expirar De onde Ninguém Imaginará E morirá Toda Certeza Havana Só Sobrará Pedra Subra E Pedra Enquanto Enquanto Isso Não Nos Gusta Insistir Na Questão Do Desejo Não Deixar Se Extinuir Desafiando De vez A noção Da qual Se Crê Que Inferno É Que Existirá Em toda Nascer Existirá 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 Em todo Porto Tremulará A velha Bandeira Da Vida Acenderá Todo Fara O Iluminará Com a Volta De Esperança Existirá 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 Quando O Mendo Se Existirá De Onde Ninguém Imagina Existirá 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 Toda A Certeza Vão Sobrará Reca Sobre Terra Enquanto Isso Não Nos Custa Existirá A Questão Do Desenso Não Deixar Se Existir Desafiando Te Fez A Noção Da Noção De O Inferno É Que Existirá Existirá Toda A Serrão Existirá 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 Na-na-na-na-na-na Enquanto isso não nos custa insistir Na questão do desejo não deixar se extinguir Existirá em toda raça então experimentará Para todo mal, para curar